O repórter Isael Spindola, ele preparou uma reportagem pra gente, falando aí a respeito desta campanha realizada pelo Secred e pela entrega do monumento que acontece hoje. Construído em 1992, o Monumento do Cristo abraça Três Lagoas e é a principal referência para quem chega em Mato Grosso do Sul pela BR-262. Localizado na Avenida Ranulfo Marques Leal, o Cristo sempre está de braços abertos para a nossa cidade. Por anos e sofrendo ações do tempo, o Monumento do Cristo foi revitalizado, uma ação entre uma cooperativa de créditos e a Prefeitura de Três Lagoas. E nesta semana de festividades, até o Monumento do Cristo recebeu aí uma reforma e a inauguração está programada para esta semana, quando o Três Lagoas completa 107 anos. É primeiramente agradecer aí a parceria do Banco Secred e toda a diretoria que se disponibilizou de poder estar fazendo essa ação em Três Lagoas. E a todos os Três Lagoenses que contribuíram aí com um quilo de alimento não perecível, esse era o projeto, né, para podermos assim fazermos a revitalização do Cristo, que é um marco em nosso município e principalmente na entrada do nosso estado do Mato Grosso do Sul, querido. Pois bem, está tudo programado para a próxima terça-feira, segunda-feira, aliás, dia 13, às 17h30, nós estarmos aí retirando toda a cobertura lateral do Cristo e devolvendo ele a toda a família Três Lagoenses, independentemente da sua religião, né, nós temos trabalhado incansavelmente, Israel, para podermos fazermos as restaurações, principalmente nos patrimônios, nos monumentos históricos do nosso município de Três Lagoas.